Parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, a discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de parecer sua proposição e sujeita a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.807, de 2016, em primeiro turno, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor, Governador Fernando da Mata do Mentel. Relator, Deputado Roberto Andrade. Passo a ler o nosso parecer. O projeto de lei nº 3.807, de 2016, do Governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem nº 193, de 2016, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Desenvolvimento Econômico, de Água Pecuária, Água Indústria e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Agora vem essa proposição a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, conforme dispõe o artigo 108, combinado com o artigo 102, do regimento inteiro. A proposição e análise tem como os projetos de leis a ela anexada, tem finalidade de alterar em diversos aspectos da legislação tributária no Estado de Minas Gerais. Especificamente, o projeto de lei 3.807-2016, viva a alteração da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, mais precisamente para instituir a taxa de defesa sanitária, TDSA, que será devida pelo exercício do poder de polícia e vigilância epistemológica para o custeio de ações de defesa sanitária, animal de combate às ruenóis e sacrifício de animais nos seguintes importantes. A fiscalização de entrada de animais. Observa-se que, nessa parte, esse projeto perdeu o seu objeto, quando vem da lei 22.796, de 28 de dezembro de 2017, que alterou uma série de leis sobre a legislação tributária do Estado. Considerando o parágrafo terceiro do artigo 173 do regimento interno, deve-se essa comissão manifestar também sobre matérias anexadas ao projeto e análise, o que fazemos a seguir. No que se refere ao projeto 3.808, de 2016, percebe que seu objetivo é a alteração da lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de IPVA e das outras providências. A alteração legislativa em questão refere a aumento para caminhonetes e cabine dupla. Esse projeto perdeu integralmente o seu objeto, quando vem da lei 22.549, de 30 de junho de 2017, que instituiu o plano de regularização de créditos tributários e modifica uma série de leis nessa área. O projeto de lei 3.810, de 2016, altera a referida a lei 6.763, de 75 e 14.937, de 2003. Ademais, a proposição altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre modificação e cobrança de pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro. Ressalva, ainda, que a modificação proposta no artigo 12 da lei 6.763, de 1975, com o objetivo de alterar a líquida do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e CMS de operação com gasolina e álcool para os fins de carburante. Observe que esse projeto perdeu parcialmente o seu objeto, quando vem da lei 22.549. Finalmente, o projeto de lei 3.811, também altera a lei mencionada, 6.763, bem como a lei 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais. Esse projeto também perdeu o seu objeto, quando vem da citada lei 22.796. A Comissão de Constituições de Justiça, quando da aposentação da matéria, em comento, seguindo a lógica do inciso 4 do artigo 180 do regimento interno, deixou de ter consideração sobre a matéria, que tinha pedido objeto com a sanção da lei 22.549, de junho de 2017. Assim, concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 3.807.2016, na forma do substituto número 1, que apresentou. Segundo a mesma lógica, deixamos de analisar a matéria, que perdeu o objeto, quando vem da lei 22.549, de 30 de julho de 2017, da lei 22.796, de 28 de dezembro de 2017. Informamos que recebemos a proposta da emenda número 1, a proposição em comento dos deputados. Agostinho Patuzio Filho, Glycon Franco, Elita Aquino e Inácio Franco, e Mário Henrique Caixa, seguindo a proposta, a língua do ICMS incidente sobre a gasolina passa a ser de 29% sobre o álcool para as fins carburantes, e 14% sobre o gás natural veicular, 12%. A matéria vem em debate nessa comissão em momento oportuno, pois, no final do mês de maio de 2018, uma paralisação de caminhaneiros praticamente gerou caos em todo o Brasil. Escolas, hospitais, órgãos públicos, empresas, cidadãos e comércio sofreram impactos dessa paralisação e os prejuízos foram enormes. O principal pleito do movimento foi a desoneração do preço dos combustíveis, que tem grande peso no custo desse modal de transporte, responsável pela maior parte do movimento de cargas e passadinhos no país. Por sua vez, Minas Gerais, pelo seu posicionamento geográfico e pela extensão de sua mara rodoviária, tem uma economia que sofre um impacto direto com elevado custo do setor de transporte. Destaco que o ICMS é responsável por uma parcela considerável do custo dos combustíveis. Em Minas Gerais, de acordo com a lei, com o artigo 12 da Lei nº 6.763,75, as alíquas do ICMS incidem sobre gasolina e álcool para fins carburantes e sobre o gás natural veicular são, respectivamente, 31%, 16% e 18%. Além disso, os combustíveis estão sujeitos ao regime de substituição tributária e a Lei Mineira dispõe que a base de cálculo do ICMS na substituição tributária se alvarou o valor da operação nele, incluindo demais valores cobrados do destinatário, acrescido e dá mais do valor agregado. Como alternativa a essa forma de apuração, a Lei Estadual permite a utilização do preço médio ponderado ao consumidor final, que, de acordo com o regulamento, será fixado com base no preço usualmente praticado no mercado, obtido por levantamento, ainda que por uma amostragem, o pudado fornecido por entidades representativas dos respectivos setores, adotando a média ponderada dos preços coletados. Quando a esse aspecto existe uma queixa recorrente que o valor do PMPF, divulgado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, COFAS, para as unidades federadas, é o maior que o valor médio do preço do mercado, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, o que faz com que esse valor correspondente ao ICMS, embutido no preço final do combustível, seja mais elevado. Cumpre lembrar que os inúmeros problemas da alta de preço de combustíveis, causa ao cidadão e a economia mineira, tem sido muito discutido nessa casa, e foram termos de audiências públicas realizadas pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em 11 de 4 de 2018. Nesse sentido, entendemos que diminuir a alíquota do referido imposto sobre os combustíveis, embora possa acarretar uma perda de receita para o Estado, pode gerar um incremento na economia mineira, razão pelo qual entendemos ser meritória a proposta. O impacto no Tesouro do Estado, causado pela redução da alíquota do imposto, poderá ser avaliado mais profundamente, quando na análise da proposição da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Outro ponto importante é que também se mostra oportuna a desoneração do óleo diesel. Comparado ao ato Compete barra PMPF número 10, de 28 de maio de 2018, com o ato Compete barra PMPF número 9, de 9 de maio de 2018, percebe-se que os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, reduziram em R$ 0,25 e R$ 0,46, respectivamente, o PMPF para o óleo diesel, o que reduz a base de cálculo para incidência de ICMS. O Estado do Espírito Santo já anunciou também a redução da base de cálculo do imposto incidente sobre o óleo diesel. Já o Estado do Rio de Janeiro aprovou a redução da alíquota do ICMS incidente sobre o óleo diesel, passando de 16% para 12%. Em Minas Gerais, já existe uma desoneração para o óleo diesel no caso do combustível utilizado para o transporte de passageiros. O artigo 45 da Lei nº 22.549, de 30 de junho de 2017, determina que a carga tributária do ICMS relativa à aquisição do óleo diesel por empresa prestadora de serviços de transporte, rodoviário público de passageiros, que demonstra, por meio de sua média histórica de consumo, que utiliza o óleo diesel em sua flota operacional, fica reduzida pelo prazo de 48 meses, observados os termos da condição prevista no regulamento, de modo que a carga tributária efetiva resulte em 4% do período de 1º de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018, 3% do período de 1º de de 31 de dezembro de 2018, e 0% a partir de 1º de janeiro de 2019. Entendemos que antecipar a aplicação dessa alíquota de 0% para esse presente ano de 2018 será muito benéfico para o desenvolvimento do setor de transporte público. Também consideramos que a redução da alíquota de incidentes sobre o óleo diesel para 12%, que é a alíquota mais baixa aplicada pelos Estados da Federação, também pode incrementar significativamente a economia mineira, reduzindo os custos de transporte. Para incorporar a proposta emenda recebida por essa comissão e para acrescentar as reduções de alíquota do ICMS relativa ao óleo diesel de maneira geral e relativa à aquisição do óleo diesel para o imposto apressador de serviço de transporte, rodoviário de passageiros, apresentamos o substitutivo nº 2. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.807, de 2016, na forma do substitutivo nº 2. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Boidão, deputado. Primeiro, presidente, quero lhe cumprimentar pelo relatório que apresentou, pela forma tão cuidadosa com que trata deste tema e também pela condução aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico, esta que é das comissões mais importantes dessa casa. Me permita também cumprimentar os membros efetivos, deputado Braulio Brás, deputado Fábio Avelar e deputado Ivair Nogueira. Dizer que, ao apresentarmos a bancada do PV, esta sugestão de emenda a este projeto, o fizemos por uma imensa preocupação por que Minas Gerais e o Brasil passam e passaram nos últimos dias. O governo federal adotou uma política, através da Petrobras, de aumento diário da gasolina, do etanol, do diesel e uma política que traz problemas sérios à nação. Uma vez que, se tratarmos o aumento do diesel em relação ao preço internacional do barril de petróleo, ou da gasolina, ou do etanol, enfim, da gasolina principalmente, não do etanol, nós estaríamos balizando o preço brasileiro com o preço internacional. Mas, além disso, além de querer que o preço brasileiro seja balizado pelo valor internacional, a Petrobras adota também a variação cambial. Ou seja, acontece e várias vezes os combustíveis sofreram aumento, não porque o barril de petróleo tenha apresentado um aumento na sua cotação internacional, mas porque o real se desvalorizou em relação ao dólar. Ou seja, se o real compra menos barril de petróleo do que comprava no dia anterior, a Petrobras passa a aumentar o preço do combustível ao consumidor final. Essa nos parece uma política extremamente errônea. O barril, se analisarmos o dólar de alguns anos atrás, estava com um preço de 40 dólares no momento de crise, com um dólar de cerca de 2 reais, para que se compre um dólar. Hoje o barril passa dos 80 e o dólar se aproxima de 4 reais, a cotação do dólar. Portanto, nós saímos de um preço de barril de petróleo comprado por real, a 80 reais o barril, para 160 reais o barril do petróleo. Grande parte desse aumento, não causado pela valorização somente do barril, mas causado pela desvalorização do real em relação ao dólar. Essa política penaliza o consumidor brasileiro, penaliza os empresários, penaliza a dona de casa, penaliza aquela pessoa que tem o seu pequeno comércio, o seu pequeno negócio, enfim, penaliza a todos os brasileiros. O que nós, da bancada do Partido Verde, procuramos fazer é fazer com que este impacto tão significativo na vida de todos, tão importante na formação da cadeia de preços ao consumidor no nosso Brasil possa ter um impacto menor para as pessoas com que citei aqui, para a dona de casa, para o dono de um pequeno restaurante, para o empresário, enfim, para o agricultor, para toda a comunidade e toda a população brasileira. Portanto, eu fiz questão de trazer aqui essa discussão, presidente, já lhe parabenizando pelo seu relatório, dizendo que este é um tema que a Assembleia deve tratar com relevância, com importância. Afinal de contas, nós vimos nos últimos nove meses a valorização dos combustíveis no Brasil de forma estratosfera, mas mais significativa ainda, a valorização das ações da Petrobras, nos mercados internacionais. Ou seja, perdeu a população brasileira, mas ganhou aquela senhora moradora da Escócia, moradora do Reino Unido, que investe nas ações brasileiras e teve, em nove meses, o seu capital multiplicado por 1,6, ou seja, uma valorização de 160% em apenas seis meses. Portanto, a Petrobras penalizou os brasileiros e, com esta política, deu ao investidor internacional uma possibilidade imensa de ganho em cima de uma política que penaliza o brasileiro. Esta é a razão da solicitação da diminuição da taxa do ICMS. Como vossa excelência, deputado Roberto Andrade, colocou muito bem, a próxima comissão vai tratar dos impactos dessa legislação na arrecadação estadual. Nós não queremos aqui apresentar nada que seja inconstitucional. Por isso, fizemos questão de pegar um projeto que tenha a sua iniciativa no governo do Estado, portanto, não há vício de iniciativa. Além disso, um projeto que trate da questão tributária, para que ele também não seja tratada como uma emenda a Frankenstein, e agora, após a aprovação, e aí peço o apoio dos deputados membros dessa comissão, votando favorável à nossa emenda e ao substitutivo do deputado Roberto Andrade, vai à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária voltar a sua atenção, os seus olhos, a este substitutivo, também elaborado por vossa excelência. Muito obrigado. São essas as minhas palavras. Para discutir, deputado Flávio Vela. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, essa comissão vai aprovar uma matéria de muita importância para o cidadão mineiro, na qual eu vou votar pela aprovação. E fala que, em especial, a redução do ICMS, sob o álcool, a gasolina e o gás natural veicular. Minas Gerais é o Estado com maior malha viária do Brasil, escoamento de toda a produção, seja ela industrial ou mesmo do pequeno produtor, é feito por meio rodoviário. E, por isso, toda e qualquer variação nos preços desses combustíveis acaba impactando diretamente no preço final dos produtos. Uma vez que, com o combustível mais barato, o produtor gasta menos com o frete ou até mesmo com o deslocamento e escoamento da mercadoria. Isso sem falar no trabalhador que utiliza o seu veículo para se deslocar ou até mesmo para trabalhar. Fato é que vamos acabar de votar, de aprovar uma medida que, certamente, vai ajudar Minas Gerais como um todo. Eu sei o tanto que o preço desses nossos combustíveis impacta na vida do trabalhador mineiro. Até porque vivo isso no meu dia a dia. Eu não utilizo o auxílio moradia e, por isso, rodo quase 300 quilômetros por dia, indo e voltando para Nova Serrana. Portanto, sei o tanto que o preço dos combustíveis impacta na população. Quero parabenizar a todos os deputados dessa comissão, os demais deputados aqui também, que se fazem presentes nessa aprovação, e dizer que continuaremos atentos e lutando para atender o povo mineiro. Dizer, Roberto Andrade, que vou votar pela aprovação, e o intuito de abaixar esses combustíveis, passando por um momento difícil no nosso Estado, no nosso país, e precisa, sim, do governo federal estar olhando mais para a população, para o nosso país, para o nosso Estado, não é diferente aqui em Minas. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Para discutir, deputado Braulio Brás. Oi, meus caros colegas, deputados estaduais. Estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, para discutirmos um projeto de lei de grande importância para o nosso povo mineiro. Alguns já me precederam na palavra, expuseram algumas condições. Eu gostaria de lembrar, quanto mais caro o combustível, maior a arrecadação do Estado. Portanto, muito justo, sabendo que o petróleo aumentou bastante, que a moeda brasileira se valorizou perante o dólar, que a gasolina está muito cara com isso, o gás de cozinha, o óleo diesel, criticando o desenvolvimento econômico do Estado. Nós, hoje, estamos aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico para votar, por unanimidade, eu tenho certeza disso, para que possamos aprovar essa redução dos EMS sobre a gasolina, sobre o óleo diesel, sobre o gás de cozinha. Com isso, nós teremos dado um apoio importante à sociedade mineira na sua economia de Estado. É relevante que se diga que essa redução do CMS é justa, dos impostos, mais do que justa. Uma redução drástica, talvez prejudicasse o Estado na sua arrecadação para desenvolver a sua política econômica no Estado também. Porém, é preciso lembrar que a fonte de energia, seja o petróleo, ou seja até mesmo a energia elétrica, em qualquer parte do mundo, é considerada um bem social. Por isso mesmo, a tributação dos Estados é muito pequena sobre a energia elétrica e sobre combustíveis. Por isso mesmo, nós estamos na contramão da história com o CMS de 31% da gasolina, com a conta de energia elétrica também, lá nas alturas da contribuição, a cobrante do CMS. Nós temos aqui em Minas Gerais, por exemplo, uma empresa como a Semig, que é uma empresa rentável, o seu capital lhe permite continuar investindo nas suas instalações, na sua produção. Não é justo que o Estado, sobre esse valor montante, ainda cobre quase 30% na conta de energia elétrica. Isso acontece com petróleo, isso acontece com gasolina, com óleo diesel e com gás de cozinha. Portanto, a comissão hoje vai aprovar esse projeto de lei para que nós conseguimos baixar os impostos. Eu acho, Agostinho, você que propôs essa medida e o relator Roberto Andrade muito bem coordenou, eu quero dizer o seguinte, isso só pode ser aqui hoje um primeiro passo. Vamos levar em conta que ao longo do tempo que estivermos por aqui, não poderemos mais concordar com o CMS da gasolina, que venha reduzir 29%, continue nas alturas que é muito alto, essa cobrante de imposto é um bem social, que é o combustível para o Brasil. Portanto, é com muita alegria que eu me encontro nessa comissão de desenvolvimento econômico para votar o pedido, um projeto de redução de impostos. Muito obrigado a todos os ouvintes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado. Para discutir, deputado Caixa. Presidente Roberto Andrade, os meus cumprimentos, alegria muito grande que eu fico com que essa comissão tratou esse assunto nesse momento tão importante. Aproveito aqui para cumprimentar os meus colegas deputados, especialmente os meus colegas do PV, meus colegas e minhas colegas jornalistas. Eu acho que o PV avança nesse momento importante dessa grave crise que nós atravessamos recentemente. É inconcebível nós estarmos no século XXI, com as riquezas que tem o Brasil, com a nossa tecnologia, com a nossa evolução ao longo dos anos, a gente ter que testemunhar. É uma crise onde o Brasil inteiro ficou parado por uma questão que eu acho de erro na condução do país, da política de aumentos da Petrobras, e que acabou nos atingindo a todos. O PV, nesse momento, saiu à frente, e eu parabenizo aqui o presidente Agostinho, de ter colocado essa emenda. Eu tenho certeza que nós vamos avançar com a aprovação nessa comissão, e nós vamos conseguir, sim, não só a redução da taxa do ICMS no etanol e na gasolina, nós acrescentamos também nessa emenda a redução também do ICMS para gás natural veicular. Então, é com muita alegria, presidente Roberto Andrade, a V. Exª, eu devolvo a palavra, que hoje estamos aqui testemunhando e tenho certeza que essa reunião dessa comissão hoje irá ecoar por toda a Minas Gerais como motivo de alegria, e nós, como parlamentares, nesse momento de emergência, de gravidade, temos que ter a responsabilidade de fazer a nossa parte e dar um passo à frente. Muito obrigado. Para discutir, deputado Glaico. Sr. Presidente, companheiros, colegas, deputados que compõem efetivamente essa comissão, meus amigos do PV, e vou ser breve, só gostaria de cumprimentar o nosso presidente e relator Roberto Andrade pelo belo relatório, e parecer, Roberto, e dizer que, além de tudo, você teve a sensibilidade também de contemplar a queda do ICMS do diesel passando de 15% para 12%. Nós sabemos que o momento que a hora atinge toda a população de Minas, e não é diferente no Brasil, ela precisa de um sacrifício maior. Já vivemos outros momentos. Quando voltou-se aqui o aumento do ICMS, o momento era outro. O Estado estava para se entrar em quase colapso. Vivemos uma pós-2015, 2006, que é uma crise econômica sem precedentes na história do Brasil, superando, inclusive, a Grande Depressão de 29 e 30, e que agora nós precisamos dar o exemplo. E Minas não pode ser e ficar para trás. Sempre Minas é vanguarda nas questões, nas nobres questões, e creio eu que, e a Assembleia de Minas não é diferente, nós temos que dar espaço. O momento econômico é outro. Precisamos buscar esse ajuste fiscal, reduzir, como colocou, os patamares do ICMS, tanto da gasolina, como do diesel e do etanol, e essa iniciativa nossa do PV também, do gás natural veicular, que, de fato, vai impactar muito, principalmente nos nossos taxistas, nos nossos motoristas de aplicativo, nos nossos perueiros, que precisam muito desse gás, dessa alternativa, que, de fato, faz um grande serviço no transporte dos nossos mineiros. Então, é só para cumprimentá-lo, parabenizar a bancada do PV, a todos da comissão, que eu tenho certeza que esse projeto será votado por unanimidade, e vamos conclamar os demais membros da Assembleia, os demais deputados, para que a gente possa aprovar essa emenda por unanimidade, e fazendo com que não seja diferente, Minas saia à frente, dando esse exemplo, mostrando esse sacrifício, porque, infelizmente, como colocou muito bem aqui o deputado Agostinho, colocou aqui o deputado Caixa, é uma política econômica que o Brasil implanta no governo Temer, equivocada, onde nós estamos com as nossas refinarias ociosas, e precisamos, sim, trazer a nossa autossuficiência, baixar os nossos combustíveis, porque, infelizmente, ainda dependemos dos nossos combustíveis fósseis, e eles é que movimentam a economia, e que impactam, de fato, a vida das pessoas menos favorecidas pela sorte. Então, temos que dar esse exemplo, e, com certeza, Minas não se frutará neste momento. Então, era isso, presidente, e muito obrigado aí pelo belo trabalho que fiz aí à frente, dando esse parecer. Muito obrigado, deputado Gaia Confranco. Para discutir, deputado Ivair Nogueira. Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiramente, quero parabenizar o deputado Agostinho Patrus, parabenizar toda a bancada do UPV pela iniciativa dessa emenda de grande alcance, e tenho certeza, Agostinho, e demais companheiros, que essa emenda, ela contempla a todos dessa casa. Há uma vontade generalizada dos deputados de fazer justiça, principalmente com a sociedade que vive num momento muito crítico, pagando aí excessivas taxas, não só os empresários, mas a população, de um modo geral. e o que a gente vê hoje, presidente Roberto Andrade, é que nós precisamos de uma nova política tributária. Não damos conta de ver essa guerra fiscal de um Estado como Minas Gerais, onde na divisa de São Paulo como Minas, as pessoas, determinados produtos, preferem atravessar a fronteira e comprar no outro Estado. É assim no Rio de Janeiro, é assim na Bahia, é assim em Goiás, que implementou uma política tributária diferenciada, levando para lá realmente muitas empresas e contribuindo para a queda da receita no Estado. Então, quando eu vejo a iniciativa de uma emenda dessa aí, de autoria do Agostinho, da bancada, do PV, do Caixa, de todos os companheiros do PV, ela vem num bom momento. Nós vivenciamos aqui essa crise dos caminhoneiros, veio uma grande reflexão, e quando nós estamos aqui optando para votar uma matéria para diminuir o CMS da gasolina, do etanol, do gás de cozinha, eu acho que é uma grande iniciativa. Eu estava atento aqui ao relatório do nosso presidente Roberto Andrade, sempre muito cuidadoso, zeloso, pelos seus pareceres, e ele foi muito feliz no seu parecer, elaborando realmente um parecer que veio de encontro, e eu tenho certeza que nas demais comissões também vai receber todo o apoio necessário, mas que nós continuemos essa discussão aí da política tributária, porque nós não podemos, o Estado como Minas Gerais tem perdido muito, muito, em função dessa guerra fiscal, e eu acho que passou do momento de uma grande reflexão e de uma mudança aí que possa vir, não só de interesse da população, mas de interesse do Estado também. Quantas vezes você baixa o ICMS, mas na verdade você vai ter um alcance do aumento da receita. Tem Estados praticando esse tipo de diminuição nos impostos e tem alcançado resultados positivos. para isso nós temos que ter cientificamente buscar os resultados para que a gente possa estar discutindo. Eu não tenho dúvida que o governador Pimentel vai acatar bem essa emenda, porque é uma emenda que vem de encontro com os anseios da população. Parabéns, Gustinho, parabéns ao PV e parabéns a essa casa que eu tenho certeza que vai aprovar essa emenda de grande alcance. Para discutir, deputado Fabiano Tolentino. senhor presidente, que dia importante nessa casa. Nada como um dia após o outro. Naquele momento, lá atrás, onde chegou a essa casa a votação do CMS, eu votei contrário, porque eu já sabia do problema que ia trazer. Hoje nós estamos aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico discutindo uma emenda num projeto do governador para que a gente possa diminuir esse imposto que foi aumentado pela própria Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais. Mas há tempo, há tempo de mudança, há tempo de repensarmos qual é o nosso verdadeiro papel nessa casa. Se estamos todos aqui e todo mundo elogiando abaixar imposto, por que nós subimos o momento que nós poderíamos ter não subido? Isso é o que a gente tem que pensar. Cabe a conclusão e uma forma de pensamento diferente dessa audiência. Nós todos defendemos a redução do imposto, mas o momento da votação lá atrás, em 2015, que primeiro foi aumentada a energia elétrica do consumidor, daquele que é comerciante, que aumentou e às vezes fechou hoje. Para ele, não há tempo mais. Aquele que já fechou seu comércio, que foi aumentado para essa casa a energia elétrica em 2015, não há tempo mais dele abrir novamente. Mas alguns ainda não fecharam. Há esperança ainda no Brasil. Mas naquele mesmo momento, essa casa subiu de 18% para 35% o ICMS sobre produtos industrializados. Muitos aqui votaram e nem souberam o que estava sendo proposto naquele dia. Gente, vocês não imaginam, de 18% para 31%, produtos industrializados. Sabe o que é isso? O sabonete, o protetor solar, a tinta. Tudo subiu naquele momento, esses produtos todos, de 18% para 31%. Mas a Assembleia votou. Tudo bem, governador, merece o nosso apoio, Minas precisa de arrecadar, mas muito bem falado pelo deputado Evair, não é aumentando o imposto que aumenta a arrecadação. E nós vimos isso, Nova Serrana, exemplo contrário do que foi feito nessa casa, e aí parabéns ao deputado Fábio Avelar, abaixou o imposto de 3% para 2%, aumentou a arrecadação e essa casa vem e aumenta o imposto. Então nós estamos errados, nós estamos andando ao contrário. Hoje parece que está se consertando, porém agora cabe ao governador aceitar a emenda. Não é fácil a gente tentar convencer o governo que é arrecadador, que só visa arrecadar e na gasolina é onde mais se arrecada, eu não tenho dúvida quanto a isso, discutir hoje com o governo que nós vamos querer abaixar, que a Assembleia está vindo de alto e bom tom com todos os deputados que puderam não aumentar o imposto, nós não conseguimos fazer isso no momento oportuno. Mas ainda há tempo, acho que parabéns a essa casa que nós temos que repensar assim, da mesma forma que hoje a gente vê a energia elétrica subindo 35% para quem é indústria, quem está produzindo no Brasil, quem está arrecadando, vai subir a energia 35%, gente. Nós deveríamos é parar essa casa. Já que nós estamos todos favoráveis a não aumentar, então vamos parar essa casa, porque os empresários lá fora vão parar de pagar o ICMS. Já chegou para a gente, vai chegar nesta audiência aqui também para a gente tratar, nosso presidente, Roberto Andrade, relator desse projeto, chegar para a gente tratar disso. O empresário hoje não suporta mais a carga tributária que ele tem que pagar mês a mês, gente. São cinco meses trabalhando só para pagar imposto e aí vem novo aumento da energia que o governador antes de tomar posse falou que Minas Gerais era o estado que mais pagava energia elétrica e ele não aumentaria. E agora já vem com outra proposta. Ah, mas ficou caro produzir energia. Fica mesmo quando não existe investimentos. Fica caro produzir água quando não existe investimento. A Copasa não investe, a SMIC não investe. Só quer o quê? Colocar pessoas que às vezes não têm nem capacidade para estar lá, aumenta-se em seu custo e para nós, mineiros. O que vai sobrar? O aumento, novamente, porque não consegue pagar os custos das empresas que este governo quebra. Então, nós tínhamos que pensar invertido. Se temos tempos, se temos tempo ainda, vamos pensar em buscar esse tempo e alcançar esse objetivo nosso que é diminuir os tributos de Minas Gerais. Agora, mais do que isso, não vale apenas diminuirmos tributos se a gente não pensar em diminuir privilégios. Porque o que mais a gente tem que pensar nessa casa é o que nós podemos diminuir de privilégio. Auxílio-moradia para o deputado que mora em Belo Horizonte. É um absurdo. A gente já tem que começar por aí, porque não tem custo que paga. Auxílio-moradia para juiz, para promotor, para desembagador. Absurdo. não podemos pensar mais assim, se nós que somos deputados não pensamos desse jeito, do jeito que nós estamos pensando aqui hoje em abaixar imposto. O que será desse Brasil? O que será de Minas Gerais? O estado maior pagador de imposto do estado de Minas Gerais. Então, eu só tenho que parabenizar os deputados que estão, porque eu sei que é na coragem. Da agora para frente, igual eu que não tive emenda nenhuma, porque não é esse o objetivo legislador. Eles também não terão, não. A não ser que já tiver combinado com o governo, que eu acredito que não, pela hombridade dos deputados que aqui estão. Então, da agora para frente, o mesmo pão com água que eu fiquei aqui nos quatro anos, esses deputados aqui também terão. Mas essa é a coragem que Minas precisa. E é isso que nós temos que falar em alto e bom tom. Vamos mudar essa forma do legislativo na troca, segurando o Temer, bandido no poder, forma que não pode ser, a troco de emenda parlamentar, votando para aumentar imposto, a troco de emenda parlamentar, uma ambulância, um ajuste para a prefeitura. Essa forma não se usa mais. E isso é que nós temos que aprender. Vai valer aqui o exemplo, que há dois anos atrás, que há um ano atrás, nós não tivemos coragem de fazer em plenário. E hoje nós estamos tendo que correr atrás do prejuízo. E prejuízo mesmo. Prejuízo que vai na ponta, na bomba da gasolina quando enche o tanque. Que aqui em Minas Gerais a gente paga 1,50, 1,60 a mais do que é pago em São Paulo. E o dobro do que é pago no Paraguai, a mesma gasolina nossa. Isso é que nós não podemos conceber mais. Que realmente o governador possa entender que essa casa tem força. E se ele não acatar essa emenda do deputado Agostinho, que essa casa pare. Que não vote mais nada, que não faça mais nada. Porque mais do que tudo, mais do que uma emenda parlamentar, o que vale é os mineiros realmente poderem produzir nesse Estado, poder ter um custo menor e poder gerar a empregabilidade que nós tanto precisamos. Então hoje eu só tenho que parabenizar. E espero que o governador tenha a mesma sensibilidade que os deputados aqui estão tendo e de ver que não é aumentando imposto que vai se aumentar a arrecadação. Muito obrigado. E eu fiquei feliz de poder estar hoje no meio de deputados que estão pensando em Minas e não pensando apenas no que aquilo que a Minas, através do governador, possa oferecer através dos seus benefícios e cargos no governo. Então obrigado a todos vocês e vamos nessa. É essa Minas Gerais que nós precisamos, não aquela do passado. Bom, antes de colocar em votação, eu gostaria de fazer agradecer, parabenizar a bancada do UPV através do Agostinho, do Dr. Eli, Caixa, Gleico, o Inácio, que não está aqui presente, está participando de outra comissão, pela iniciativa. Tivemos também a iniciativa de incluir nesse nosso substitutivo também a redução do ICMS do óleo diesel em um evento em que estava presente o presidente da República, Michel Temer, onde ele anunciou a redução dos impostos federais pelo combustível, principalmente para o diesel. Ele cobrou do senhor governador, que também estava presente nesse evento da aposta do novo presidente da FIEG, que o Estado de Minas também fizesse a sua parte. Então, dentro desse princípio que cada um, cada ente federado tem que dar a sua participação, sua contribuição, nós também tivemos a iniciativa de reduzir o ICMS, apresentar nesse substitutivo o ICMS do óleo diesel e cumprimentar a iniciativa da bancada do PV, sempre atuante aqui nesta casa. Em discussão, bom, encerra-se a discussão em votação o parecido. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a segunda fase na hora do dia que compreende discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 10.983, 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulação com o senhor Flaviano Mico Gargiato por sua posse como presidente da Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais FIEG, Regional Vale do Aço. Autor, deputado, Selim do Sepulho do Celso do Céu. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 10.984, 2018, requer que seja formulado o voto de congratulação com o senhor Luciano José de Araújo por sua aposta como vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais FIEG, Regional Vale do Aço. Autor, deputado, Selim do Sepulho em votação. Requerimento deputado, que aprova permaneça como estão. Requerimento 10.987, 2018. Autor, deputado, Luiz Humberto Carneiro, deputado, Felipe Etchier. Seja requer que voto de congratulação com o café Cajaúba pelos 50 anos. Em votação, o requerimento. Deputados, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.